As investigações foram iniciadas depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais. No vídeo, um homem aparece sendo agredido por um grupo ligado a uma facção criminosa que atua na área do São Raimundo. Os agressores estavam armados com pedaços de pau. Três homens já foram presos. Wenderson Escócio Feitosa, Luiz Henrique Lima Fernandes e Natanael Felipe da Silva e Silva, vulgo Satã. Segundo o delegado, no início de julho, um adolescente que integrava a facção morreu após entrar em confronto com a polícia militar. Um menor que nós havíamos representado pela apreensão dele foi morto em confronto com a PM em aproximadamente 15 dias e um segundo menor que participou dessa tortura foi ouvido e vai ser investigado ainda. Segundo a polícia, os crimes acontecem em uma área de Matagal restrita da Infraero. Os presos são suspeitos de homicídios e ocultação de cadáver. As investigações seguem aqui pelo 15º Distrito Policial, no São Raimundo, na tentativa de prender mais integrantes da organização criminosa. A polícia lembra que em casos como este, a investigação fica comprometida, porque a população não colabora com medo de represálias. Em casos como este, é difícil até contar com a colaboração da própria vítima. A vítima que a princípio seria a mais interessada é quem mais tem o temor de represálias da facção. No presente caso, por exemplo, a vítima, apesar de ouvida, ficou reticente e acabou não confirmando a identidade das pessoas que teriam participado da tortura, apenas confirmou que foi lesionada naquele momento.